O Latino não é a América aí, com o que vai o DJ, faz barulha do Dr. Homer! E ruma lá! Ai, 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 ai! Oh, oh, oh! E chunga na casta! E nesse mundo? Vai lá, vai aí, mano! Ai, ai! Ai, ai! Oh, 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 oh! Ai, ai, ai! E se você vai passar! E se você vai passar! Oh, oh, oh! Peça a porta! Peça a porta! E aí? Ai, 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 ai! Ligueu! José! Oh, oh! Abre-se! O que o dashboard vai passar! Abre-se! Oh, oh, oh! Emparo, meu Просто! Tanta! 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 Viva o balanço! Agora vou dar ativozinho na casa! Gão! Viva o Brasil! Ai ai ai! Viva o Brasil! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.